o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que que mexe muito com a minha cabeça e que com certeza mexe muito na cabeça de quem de quem sofre um acidente e que muda radicalmente sua vida no meu caso não foi um acidente que tirou parte de mim não foi um acidente que amputou um membro mas foi um acidente que que me deixou com sequelas físicas e também que mexeu com o meu lado mental e parecia um acidente comum parecia um acidente simples que que não iria acarretar em sequela nenhuma que essa é uma recuperação tranquila e não foi isso que aconteceu e hoje fazem mais de cinco anos que eu sofri esse acidente diria que estúpido é um acidente o qual e eu tive uma fratura e eu já tive várias outras fraturas que eu me recuperei em parte uma outra que eu também fiquei com problema mas essa foi digamos a lesão a pior de todas a fratura tessarou mas parte do osso esmigalhou e digamos que o médico da época não avaliou muito bem que havia ruptura de dois ligamentos também o que era para ser uma recuperação e na verdade tinha se passado mais de sete meses e a dor continuava insuportável e o meu pé não estava firme, estava muito frouxo, molenga dificuldades para me locomover e foi aí que resolvi procurar um outro profissional e vim a descobrir que havia esse meu osso esmigalhado ali que houve uma como se diz uma avulsão do osso uma parte se desprendeu do osso e ela soltou simplesmente e ela não prendeu no osso, soltou como se tivesse esmigalhado e havia os dois ligamentos rompidos também se passaram um ano e dois meses aproximadamente do acidente até que foi feita a cirurgia essa demora da cirurgia segundo o outro o segundo profissional que eu conversei que me atendeu que me encaminhou para um cirurgião tornou meu caso crônico e aí durante o encontro com o profissional que me avaliou o terceiro profissional disse que no meu caso o pé ficaria até firme entre aspas, né? mas por ter se passado tanto tempo poderia ficar com sequelas fiz muita fisioterapia muita mesmo e não teve jeito parecia que estava indo tudo bem mas eu comecei a sentir muita dor durante as físio comecei a reclamar muito não conseguia fazer mais os exercícios até chorei de dor e parei com parte da minha vida dediquei 23 anos ao ciclismo foi e ainda é a grande paixão da minha vida mas a dor é muito forte até comprei outra bike que eu achei que ia ser mais leve porque tudo custa muito dinheiro hoje em dia você quer comprar uma coisa melhor que seja por exemplo um equipamento melhor tem um custo muito elevado e aí eu achei uma bike que até seria mais leve para tentar me acostumar pedalar de novo mas não consegui a dor a dor realmente se tornava insuportável na hora de pedalar mesmo tomando anti-inflamatórios remédio para dor não consegui voltar ativa desde então se passaram mais de 5 anos fiz algumas pedaladas consegui fazer até 10 km numa mas foi muito difícil e acabei vendendo a outra bike também e hoje eu vejo que existem bikes que tem uma tecnologia elétrica né mas que tem uma grande desvantagem o preço porque tem que ser tão caro uma coisa que poderia ajudar as pessoas a se locomover a tentar ingressar um esporte não precisa ser esporte pode ser usar para passeio para fins de semana ou coisa desse tipo eu vejo gente conheço gente que anda sem um membro que anda sem uma perna que tem um esforço danado mas mesmo eu tendo minhas duas pernas mas sendo uma delas que eu sinto uma dor danada porque tem líquido dentro da perna e esse líquido o ortopedista não quis remover que tem que aguardar um outro especialista avaliar para ver realmente o que está causando esse líquido se são as veias ou sei lá o que pode ser mais um problema mas não quiseram mexer então desde que eu estou parada pesava 60 quilos eu já estou pesando 92 quilos quando a gente é esportista a gente come bem a gente sempre come bem porque a gente gasta muita energia e depois que tu fica parado tu continua comendo bem só que tu não gasta essa energia não gasta mesmo e aí que está o grande problema e o grande perigo o grande perigo para se adquirir doenças graves como colesterol ter um AVC trombose enfim N outros problemas que podem vir a surgir com o tempo o custo das coisas que acaba dificultando muito a vida de alguém que quer voltar a ingressar no mountain bike seja só para andar mesmo para sentir o vento novamente no rosto pagar 8 mil reais 12 mil reais por uma bicicleta com sistema elétrico gente é para poucos é para poucos é um custo muito elevado sem contar que as baterias não vão durar muito e isso acaba dificultando muito mesmo a compra desse equipamento porque a paixão continua aqui na veia gente está na veia tanto que o meu canal chama Walt Bikers Brasil é o nome que eu dei há mais de 23 anos atrás é um nome que eu guardei mas que eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer um canal e eu fiz um canal no youtube mas eu criei um canal eclético porque atualmente eu não estou pedalando mas eu pretendo falar com pessoas que estão pedalando para continuar mantendo esse canal com coisas também sobre o ciclismo sobre o motobike sobre o downhill que eram modalidades as quais eu frequentava que eu não praticava profissionalmente porque eu descobri também que eu era convulsiva que eu não podia mas eu fui cicloturista pedalava na manha viajei consegui fazer três estados em 14 dias 1689 quilômetros pedalados do Rio Grande do Sul ao Paraná ida e volta total então para mim isso era uma coisa tão gratificante tão maravilhosa que a vontade de repetir isso tudo de novo seria uma coisa muito maravilhosa não tem idade para fazer isso gente não tem idade de começar de novo meu único problema é físico só isso meu problema é físico mas eu tive que dar um tempo hoje eu utilizo uma moto para me locomover porque nem sequer para o trabalho a pé eu consigo ir eu tenho muita dificuldade porque eu sinto muita dor mesmo gente trabalhar eu trabalho sentada atualmente eu sou PCD e isso é uma coisa que eu nunca imaginei como todo mundo nunca imagina que um dia vai sofrer um acidente de carro vai ser atropelado enfim vai acontecer N coisas a gente nunca imagina nada mas a gente está suscetível a tudo a tudo nessa vida isso aqui é mais um desabafo se vocês tiverem ouvindo um ronco no fundo é porque tem alguém dormindo aqui do lado tá tem alguém dormindo aqui do lado do colchão tudo bem acho que vai aparecer no áudio aqui no microfone mas eu vejo muitas pessoas que dão força que tem uma grande força de vontade e que conseguem superar muitas coisas mas infelizmente algumas coisas que a gente não consegue superar que a gente por mais que a gente tente a gente não consegue então a gente procura outros meios para ocupar a mente para conseguir tentar suprir essa ausência essa falta daquilo mas não é a mesma coisa eu fui uma pessoa muito ligada ao esporte tenho guardado todos meus uniformes inclusive tenho um vídeo meu quase um dos primeiros vídeos gravados que mostra vários uniformes que eu tenho guardados nenhum serve mais que são uniformes geralmente do Brasil que eu comprei alguns eu ganhei inclusive da minha irmã e que eu usei muito na época que eu pedalava e na época que eu pedalava eu era praticamente a única ciclista mulher e era um e outro homem que pedalava hoje eu fico maravilhada em ver como tem gente pedalando nossa se eu pudesse pedalar hoje eu estava feita na vida gente é só sair na rua que eu encontro dezenas de ciclistas e tem várias mulheres no esporte seja só por pedalar ou seja profissionalmente também mas é uma coisa assim que antes não se via antes eu nunca vi mulheres pedalar eu era única e hoje 23 anos depois mais de 23 anos depois eu vejo dezenas de mulheres pedalando na rodovia vejo dezenas de homens pedalando na rodovia o que me deixa muito feliz e eu tenho o costume de quando eu passo pelos ciclistas eu dou uma buzinada e dou uma cenada eu dou um paz e amor pra galera ninguém sabe quem tá buzinando mesmo quem é o piloto da moto se é piloto ou se é pilota enfim se é homem ou mulher mas sou eu que tô sempre passando buzinando e dando um tchauzinho abrindo aquele um metro e meio pra deixar a galera pedalar gente isso é muito legal de ver queria poder estar entre essas turmas pedalando junto queria ser muito gostoso de fazer mas a vida me pregou uma peça e eu tenho que achar outros meios pra mim a ter é apenas um desabafo meu um abraço a todos curta aí meu canal se inscreva no meu canal para que meu canal possa crescer e se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito de qualquer coisa que seja podem perguntar geralmente eu respondo geralmente mesmo porque eu não tenho muitos vídeos no meu canal então não tenho muitas perguntas que rolam então é mais fácil de responder um abraço a todos vocês até a próxima